Não, olha só que novidade bacana a Santa Emília Motos tem pra você na loja da Castelo e também aqui na Saldanha Marinho. A Honda Store, que é uma loja, uma boutique muito legal, que tem os produtos originais. Tá vendo só? Chaveiros, os bonés, as carteiras também você vai encontrar, as camisetas. Uma mais linda que a outra, produto original masculino e feminino. E também capacetes originais Honda. Vem correndo, você vai adorar. E por falar nisso, pra quem falar que viu na Mais ainda tem um super desconto, não é? 10%. 10% aqui na loja da Saldanha Marinho e pra você também na Castelo Branco. Vem correndo aproveitar. Honda Store é só aqui na Santa Emília Motos.